Aqui sozinho nesse flat Lençó revirado, seu perfume lembra os flash Com aquele rebolado eu acho que ninguém compete Ela faz no jeito que no fim você investe No jeito mais entre eu sei que você também investe Eu se lotava bem, ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha e acendi um balão Tudo que ela pedia eu passava no cartão E acordei no outro dia de novo na solidão Eu se lotava bem, ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha e acendi um balão Tudo que ela pedia eu passava no cartão E acordei no outro dia de novo na solidão De novo nessa solidão Minha vida tá uma confusão Ela tem minha grana, quer meu hype, quer minha fama Então toma então Sabe que me deu na mão Ela não tem coração Quando ela rebolar essa ponta do meu colo Eu não sei dizer não De rolê com ela, gaste sem pensar Só bebida, cara e motoclase A Inverter o HD alimentar A gata acabando com os lobos guará Sorte que não vai acabar Sorte que não vai acabar Sorte que não vai acabar Sorte pra não acabar Aqui sozinho nesse flat Lençó revirado Seu perfume lembra os flash Com aquele rebolado eu acho que ninguém compete Ela faz do jeito que no fim você investe No jeito marreta eu sei que você também investe Eu pilotava a B&M Ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha E acendia um balão Tudo que ela pedia Eu passava no cartão E acordei no outro dia De novo na solidão Eu pilotava a B&M Ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha E acendia um balão Tudo que ela pedia Eu passava no cartão E acordei no outro dia De novo na solidão E a saudade dói Ressaca, destrói Saudade da minha gostosa Capa da Playboy Eu nasci veloz Na cama foi feroz E esse flat bagunçado É o que sobrou de nós E hoje eu abri seu story E mandei mensagem lá no seu PV Ela sempre tá online Mas se eu não soube Não vai responder Ela não tem coração Ela não tem coração Ela não tem coração E ainda levou meu coração Aqui sozinho nesse flat Nem só revirado Seu perfume lembra os flash Aquele rebolado Eu acho que ninguém compete Ela faz do jeito que no fim você investe No jeito marrente Eu sei que você também investe Eu pilotava a B&M Ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha E acende um balão Tudo que ela pedia Eu passava no cartão E acordei no outro dia De novo na solidão Eu pilotava a B&M Ela segurava minha mão Ela sorria chapadinha E acende um balão Tudo que ela pedia Eu passava no cartão E acordei no outro dia De novo na solidão De novo na solidão De novo na solidão